Enfim, e a própria Lei 10.845, de 2004, também refere sobre a inserção dos portadores de deficiência nas classes comuns de ensino regular, o que é também um dos objetivos do Plano Nacional de Educação, conforme preconizado pela Lei 10.172, de 2001, mais uma vez, que menciona a inclusão do aluno com necessidades especiais nas escolas regulares e menciona a formação de recursos humanos. Um outro ponto que o projeto de Lei 168 aborda com muita propriedade diz respeito àqueles quatro parâmetros fundamentais que dizem respeito ao diagnóstico precoce, ao atendimento multiprofissional, ao acompanhamento especializado na... e também à nutrição e terapia nutricional. E menciona-se aqui a respeito que essa lei vem ao encontro, inclusive, do que preceitua a Convenção da Guatemala sobre a eliminação de discriminações contra as pessoas portadoras de deficiência, em que menciona a detecção e intervenção precoce dessas doenças para que possa haver o devido tratamento. E dentro desse contexto é que, infelizmente, talvez porque, como disse o senador Lindbergh Farias aqui, temos muito o que de concreto a realizar, porque temos um amálgama de leis e diplomas legislativos vários que, por vezes, se perdem sem o devido cumprimento. Uma vez eu até ouvi uma entrevista do deputado estadual, ex-ministro do meio ambiente do Carlos Mink, dizendo que metade do tempo dele promovia a tentativa de aprovar leis que julgavam importantes, e metade do tempo era de fazer cumprir essas leis, tentar fazer com que essas leis fossem, de fato, eficazes, porque os diplomas legislativos proliferam, mas nem sempre alcançam a devida realização. E, por isso, acabam se gerando problemas, inclusive, de ordem criminal. Nesse processo criminal que eu mencionei, e eu vou me permitir não mencionar os nomes das pessoas acusadas porque é um processo ainda em andamento e não expô-las indevidamente, assim como para não expor os nomes das pessoas vítimas nesses casos, inclusive as inúmeras crianças, e a gente aponta aqui cerca de 25 famílias que foram lesadas por essa falsa psicóloga, falsa terapeuta, que se dizia especialista em tratamento de terapia ocupacional, terapia comportamental aplicada, é que, de fato, muitas dessas famílias perderam a oportunidade desse diagnóstico precoce. Algumas famílias foram submetidas a esse engodo por mais de quatro anos. Por mais de quatro anos foram enganadas, levando seus filhos a um tratamento por pessoas inabilitadas para promovê-lo, e, inclusive, se perpetuando essa situação para várias outras famílias, aproximadamente, por enquanto, cerca de 25 famílias, porque também nós enfrentamos a questão de que várias dessas famílias não quiseram, por temer uma exposição maior dos seus filhos, não quiseram comparecer à delegacia de polícia, que, no caso, foi a Delegacia de Defesa do Consumidor que deu início a essa investigação, no Rio de Janeiro, e que, portanto, ainda não nos chegou ao conhecimento toda a quantidade de pessoas que foram efetivamente ludibriadas.